Oi pessoal, tudo bem? Favoritos de fevereiro, yeah! Bom, fevereiro fez muito, muito calor e eu dei preferência pra usar uma pele assim mais leve, mais tranquila, sem muita coisa elaborada E aí acabei usando muito essa duplinha aqui ó, que é o BB Cream pro rosto da L'Oreal, minha cor é a clara E o BB Cream pra área dos olhos, que é esse daqui da L'Oreal também, na cor clara Eles são muito bons, tem uma textura assim bem fluida, mas tem uma cobertura também, não é igual outros BB Creams que não cobrem nada Faz assim uma pele bem bonita, ao mesmo tempo faz uma pele bem leve, minha pele é mista e mesmo com o calor ele dá uma segurada boa Não segura muito né, porque não tem como exigir muito de um produto desse, mas fiquei bem satisfeita com o resultado dos dois Esse daqui ele poderia pra mim ser um pouquinho ainda mais claro e ter um pouquinho mais de cobertura Mas ainda assim, quando eu não quero usar corretivo ou fazer aquela super correção, eu uso ele e fico bem satisfeita com o resultado Eu já usei esses dois num vídeo que eu fiz de tutorial de maquiagem pra todo dia, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem Adoro esses dois, muito bom mesmo Outro produto que eu usei muito foi esse blush aqui da Chanel, que eu tinha ele já há bastante tempo, eu acho que nem existe mais dele pra vender Essa cor é a 40 Tweed Ambre, é esse inclusive aqui que eu tô usando E eu tenho gostado muito porque ele tem deixado um efeito assim mais bronzeado, um pouco rosado, uma cor assim bem natural E a durabilidade dele é assim espetacular, muito boa mesmo Eu tenho passado ele com o Duo Fiber e tô gostando bastante do resultado, ele dura assim tipo muitas horas sabe Não vou falar que ele dura o dia inteiro porque é difícil um produto que dure realmente o dia inteiro Mas ele dura muito mesmo É muito bom inclusive pra levar na bolsa porque tem esse espelhinho e vem também com esse pincelzinho aqui Mas esse pincel aqui eu achei muito ruim Ele não é aquele blush que fica opaco na pele, ele fica um blush tipo pele natural Gosto pra caramba Um esmalte que eu usei muito esse mês e que foi esse meu favorito porque minha unha ficou muito sei lá o que Ela tava quebrando demais Então gostei muito de usar esse esmalte aqui da Avon, que é o rosa cristal Ele tem uma durabilidade assim excelente, muito muito boa E eu acho a cor dele muito bonita, inclusive tô com ele aqui agora, só tá meio caquético né Ele é muito fácil de esmaltar, muito fácil de limpar, você não precisa de grandes habilidades pra passar ele na unha Então assim, recomendo pra caramba Dois batons que eu usei muito e amei muito fevereiro inteiro foram esses dois aqui Esse daqui que é da coleção mate da NYX, a cor é a Pure Head Gente, que batom maravilhoso, a durabilidade dele é assim sensacional, sério mesmo Ele é um vermelho tomate assim, bem vivo, bem bonito e dura demais nos lábios, assim, muito mesmo Outro batom que eu usei também pra caramba foi esse daqui da MAC, o Wrestling's Red Ele é um acabamento retromate e ele é um coral avermelhado, rosado, uma cor bem bonita, bem diferente E dura pra caramba nos lábios também, tem uma fixação muito muito boa E eu achei ele bem assim, tom de verão, bem legal pra usar em fevereiro, carnaval né Um vestido que eu gostei muito de usar foi um que eu comprei lá na C&A, que é esse daqui Ele é longo, tem uma faixa que você pode amarrar na cintura, que deixa ele, tipo, cintura baixa, sabe? Muito bonito Eu mostrei ele com mais detalhes lá no vídeo de comprinhas baratinhas Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem O vídeo tá super legal, cheio de comprinhas super baratinhas e coisas bem bonitas Passa lá pra você ver Um dos momentos muito legais desse mês foi o carnaval, que eu aproveitei pra passear bastante de moto e ficar bastante com a família Eu e meu marido, nós fizemos bastante viagenzinhas, bate e volta de moto A gente foi até a conservatória no Rio de Janeiro e fomos também numa cidadezinha super pequenininha Que chama São José das Três Ilhas As cidades são lindas, recomendo demais a visita E o caminho é muito lindo, cheio de paisagens e belezas naturais pra serem apreciadas Tem o mar de morros, é muito lindo e a gente deu muita sorte Porque os dois dias estavam com um tempo maravilhoso Bem ensolarado, bem gostoso, então eu aproveitei bastante Esse mês eu não tenho, assim, um seriado pra falar pra vocês que eu recomendo Mas eu assisti dois filmes que eu preciso de recomendar O primeiro deles se chama Adam, que é a história de um jovem que ele é muito meigo, assim, muito simpático, muito amável Acontece uma coisa logo no início do filme, que aí acaba mudando um pouco da rotina dele E aí o filme mostra como que é essa adaptação dele a essa nova rotina Ele conhece também uma vizinha, isso vai também mudando e esse relacionamento dos dois é bem bonito O filme é assim, muito, muito especial, muito legal, recomendo pra todo mundo, é maravilhoso Outro filme muito legal foi A Família Belle, acho que é assim que se pronuncia, não sei É um filme francês fantástico, muito legal, assim, tem que assistir Esse filme conta a história de uma família onde todos os integrantes são surdos Com exceção da filha mais velha Ela é adolescente, tem 16 anos Ela é meio que a intérprete da família Pra a família se relacionar com o resto da sociedade E a sociedade se relacionar com eles E ela ajuda principalmente no funcionamento da fazenda da família Todos eles trabalham ali fazendo queijos E aí um dia um professor de música convida ela pra fazer umas aulas de canto Pra ela se preparar pra um concurso da Rádio France E aí mostra o desenrolar de toda essa situação É muito legal o filme, assim, tem que assistir, é muito legal E o final do filme eu chorei, porque assim, é maravilhoso E ele não é assim um filme monótono, toda hora tem uma novidade Toda hora tem uma coisa diferente Recomendo muito mesmo, assim, tem que assistir Tem umas partes que são um pouco engraçadas Tem a parte dramática É assim, sensacional, um filme assim pra todo mundo assistir Acho que todo mundo vai gostar, demais Outro momento favorito do mês Foi a gente ter adotado a Nomi Olha que linda Dá oi Nomi Ela é linda, gente Estou totalmente apaixonada Na verdade eu acho que quem adotou alguém foi ela Ela que adotou eu e meu marido E ela é muito fofinha Muita espulhetinha Tem dois meses Oh meu Deus, que coisa mais fofa E eu e o Rafael estamos completamente apaixonados Hipnotizados por ela Esses foram os favoritos de fevereiro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o joinha aqui embaixo pra mim Por favorzinho, por favor, por favor, por favor Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Me acompanha em todas as redes sociais Pra você ficar sempre ligadinho nas novidades Me conta aqui embaixo quais foram os favoritos de vocês desse mês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Olha Olha que coisa boa Pesado Calma 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 Olha gente Como ela é linda Ah Mão Ah!